É, acho que esse é um ponto importante, acho que é uma boa forma de começar essa conversa, quer dizer, a gente tem aí um, nós tivemos um período extremamente complicado com a pandemia, quer dizer, toda a coisa de fechar a economia para depois abrir, é muito difícil abrir, isso ficou claro a posteriori, ninguém esperava que isso acontecesse dessa forma, mas não importa, o ponto importante é que, bem ou mal, o que aconteceu foi que nós fechamos a economia, tentamos reabri-la, tivemos um monte de gargalos de produção aí que não conseguimos reabrir, é muito difícil você recontratar o trabalhador, refazer os contratos de fornecimento e etc., reencontrar o fornecedor, então, quer dizer, você teve um alongamento desse processo aí de volta da atividade, e ao mesmo tempo você teve políticas fiscais extremamente agressivas, como disse o Mota, quer dizer, principalmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, na Europa, de modo geral, nós tivemos políticas fiscais extremamente agressivas, o que fez com que você tivesse um excesso de demanda em relação à oferta muito importante, que gerou uma forte pressão inflacionária. E o ponto importante aqui, quer dizer, é que nós estamos numa situação muito curiosa, porque é uma situação que o mundo não vivia desde o final dos anos 70, início dos anos 80, do século passado, que é uma situação em que você tem uma desaceleração da economia, e ao mesmo tempo você tem uma taxa de inflação muito elevada no mundo desenvolvido. Você tem uma inflação de 9,1% no Reino Unido, de 8,5%, 8,6% nos Estados Unidos, 8,1% na Europa, ou seja, inflações muito altas e aumentando, acelerando, apesar do início de sintomas de desaceleração, como disse o Mota, ou seja, a gente está correndo um sério risco, quer dizer, nesse momento, de entrar numa trajetória parecida com a trajetória que aconteceu lá no final dos anos 70, início dos anos 80, de você ter uma inflação acelerando e a economia desacelerando, ou seja, uma combinação de inflação com estagnação, o que é o pior cenário possível do ponto de vista econômico. Então, quer dizer, eu estou falando que eu tenho um risco, não significa que vai acontecer, significa que é uma possibilidade, e o que é mais preocupante é que isso está começando a entrar na cabeça das pessoas, quer dizer, as expectativas estão começando a sinalizar nessa direção. E como a gente sabe, em economia, expectativa é super importante, quer dizer, as expectativas definem o comportamento futuro das pessoas. Como define o comportamento futuro das pessoas e é o comportamento futuro das pessoas que determina o comportamento futuro da economia, está certo? As expectativas acabam sendo muito importantes para definir o comportamento futuro da economia. Então, nesse momento, quer dizer, a gente tem expectativas de aceleração da taxa de inflação e redução do crescimento da economia. Ou seja, as expectativas estão definindo uma situação bastante complicada para os próximos meses, não digo para os próximos meses melhor do que para os próximos anos. Mas, de qualquer forma, quer dizer, não é um cenário muito otimista. Agora, é um cenário que é possível, quer dizer, é possível que não chegue até lá. É possível que não tenha recessão, é possível que a inflação tenha um arrefecimento da taxa de inflação, mas, quer dizer, a nossa avaliação aqui na Genial é que, muito provavelmente, os bancos centrais dos países desenvolvidos vão ter que ter uma política monetária muito mais dura do que chegaram até este momento. Quer dizer, nos Estados Unidos, nossa avaliação é que o FED deverá ter que aumentar a taxa de juros para um nível acima do nível neutro, para desacelerar fortemente a economia, algo entre 4% e 4,5%, acho que seria mais ou menos razoável, está certo? Enquanto que, na Europa, é possível que você precise de algo até mais, porque, além de tudo, tivemos a guerra no leste europeu. Nem começaram ainda a aumentar o mundo todo, está certo? Então, acho que esse é um ponto que a guerra no leste europeu gerou muito choque de oferta. A pergunta que a gente tem que se fazer é se vai continuar esse choque de oferta. Você vai se fazer é se vai continuar esse choque de oferta. A pergunta que a gente tem que se fazer é se vai continuar esse choque de oferta.